Minha mãe pro meu pai, ó, seus filhos sofreram um acidente e um deles faleceu. Então, meu pai... Não sabia qual... Aí eu saí da Belém, Brasília, lá em Aceilândia. Puta. Que era na divisa do Maranhão com o Pará, perto do Itinga, que é onde a gente iria cantar. Pra frente de Imperatriz. Os caras trouxeram a gente numa... Numa... Como é que chama aquele carro? Numa veraneio. Veraneio. O meu irmão, um no caixão atrás, um outro. E eu, meio grogue, porque eles me cedam, né? E... E aí... Toda hora eu levantava, cadê meu irmão? Meu irmão, seu irmão foi de avião na frente, tá aí em Goiânia, no hospital. Puta, eles lançavam essa? Falava pra mim. E foi dois dias de viagem, duas noites, na verdade. Caramba! Que é quase dois mil quilômetros, pô. São dois mil quilômetros. De onde eu estava, dois mil e poucos quilômetros, até Goiânia. Então, meu pai ficou um dia e uma noite, até chegar o outro dia de manhã... Sem saber... Sem saber qual dos dois que tinha falecido. Quando nós chegamos, eu lembro dessa imagem até hoje, que eu desci do carro, meu pai veio chorando. Quando eu vi meu pai chorando e tudo, falei... Deu medo. Não é só isso. Deu medo. Aí eu lembrei que toda vez que eu tentava levantar, eles baixavam e eu... Eu vi com a cabeça na perna de um rapaz. E ele falou, não, dorme, dorme, assim e tal. Porque na veraneia, dá pra ver olhar atrás. Aí foi quando eu cheguei, meu pai, seu irmão, seu irmão... Eu falei, não, ele tá aqui, pai, no hospital, aqui na veraneia. Veio de avião. Meu pai abriu o porta-mala da veraneia e eu vi. Aí foi 11, cara, 12 anos. E ele que era teu parceiro, né, cara? É, e o Cacara em fachada, porque os caras fez aqui, porque eu acho que ia aqui, né? A cicatriz até hoje, né? É. E aí... Senão... Tá louco. Eu não... Eu não...